E falando ainda em estradas, o setor de transportes afirma que está passando por um momento difícil e demissões já estão sendo feitas. O Anderson é caminhoneiro há quase 20 anos. Está cansado e pensa em trocar de profissão. Ele diz que vender cosméticos dá mais dinheiro. Hoje está muito difícil em tudo. Salto, estradas precárias, lugar para parar difícil também. Paga para tomar banho, paga para isso, paga para aquilo outro, comida cara. Então se você tiver uma válvula de escape hoje, a gente tem que procurar sempre meios intermediários para poder economizar um pouco de dinheiro, porque está difícil. É, parece que está difícil seguir caminho por estradas cheias de altos e baixos. Os caminhões estão ficando cada vez mais parados aqui no estado. Nos primeiros quatro meses deste ano, transportaram 20% menos grãos em relação ao mesmo período do ano passado e 15% menos produtos manufaturados. Os empresários dizem que há explicação para isso. São três motivos principais. Um deles é que nos últimos anos o governo facilitou muito o financiamento de veículos de transporte de carga. Isso fez aumentar a concorrência e diminuir o lucro para algumas empresas que já estavam há bastante tempo no ramo. Outro deles é este aqui, ó. Caminhões carregados de soja ajudam muito a movimentar o setor. Só que a maior parte da safra já foi escoada até o mês de abril. E tem ainda o reajuste de 18% no preço dos insumos. Pneus, lubrificantes, óleo diesel, os empresários estão gastando mais, ganhando menos e demitindo. Desde janeiro mandaram para casa mais de mil caminhoneiros aqui no estado. Para cada um motorista trabalhando, empregado em nosso estado, isso representa cinco empregos indiretos, que são mecânicos, borracheiros, frentistas de postos, mecânicos de concessionários, de caminhões e assim por diante. Este posto de combustíveis sente os reflexos de dias difíceis no setor de transportes. O gerente não quer gravar entrevista, mas diz que o movimento está ficando cada vez menor desde janeiro. A solução dada pelos empresários? De imediato o governo tem que pensar em prorrogar as dívidas desse setor e não financiar mais caminhões a juros muito baratos só para ajudar a indústria. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas aqui do estado estima que até o fim de maio o número de caminhoneiros emitidos já tenha chegado a mais de 2 mil.